Salve pessoal, recadinho rápido, assista o vídeo inteiro e lá no finalzinho eu vou dar minhas considerações sobre o que eu achei da moto, beleza? Então, um bom vídeo pra vocês e fui! E aí rapaziada, vamos dar na BMW Vamos dar na S1000RR Pode subir na Norte, tá? Tá de bom Subindo essa daqui, essa é a nossa queridinha BMW S1000, vamos ver se tá gravando Biscando tá gravando É uma até top, hein? É uma até pesada, hein galera? Quase não dá pé pra mim Vou deixar ela no pezinho aqui Vamos ver que módulo que ela tá Ó, vamos ver aqui se dá pra ver que módulo que ela tá Apresentação top, hein? Tá no dinâmico Vamos ver aqui Virou aqui, virou aqui Aqui ó, a Molde Race Ficou no Race Ficou no Race Vixe Pro laje da ABS Haren, Road, Dynamic, Race E bora Nossa, o acelerador molinho Porque a moto é nova, né? Torno neutro aqui Top, hein? Fechar o visor E vamos que vamos Nossa, essa moto bate comando, hein? Você é louco, olha Não sei se vocês estão escutando, hein? Mas é essa moto que bate comando, hein? Primeiro rolê Interlagos, galera Feliz pra caralho Vamos com a BMW Porque a BMW não era sonho A sonho era a CBR 1000 E a Street Fighter A moto parece top, hein? Modo Race Kick shift é louco, hein? Kick air shift é da hora, hein? Vamos ver o freio Freio Mais forte que da CBR Só de triscar já deu pra ver A moto é forte, hein? Não conhecemos a pista Uhul, o bagulho é louco Uhul, o bagulho é louco Só esse freio de trás que tá Esse freio de trás tá complicado, hein, pessoal? Não tem freio de trás? Aí tô estranhando É,равí É perig dieser caiu no neutro que bosta em BMW que bosta em que bosta em BMW que bosta em BMW perigoso rapaziada cai no neutro assim a gente não pode passar o instrutor embreagem da moto super alta ali é um outro instrutor aqui acho que é um retão aqui é um retão louco louco aqui é um retão aqui é um retão aqui é um retão Vamos lá. Vamos lá. É diferente lá no autódromo. Vamos lá. Eu nem vi que pneu que está essa moto. Vamos lá. 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 Tem que tomar cuidado. Vamos lá. 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 Vamos lá.